Se você pensa que está tudo terminado E que tudo acabou Uma coisa eu te digo nesta hora Que a última palavra é do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais morar Pensa que os teus inimigos triunfarão Mas uma coisa eu quero te falar A glória da segunda casa Você que está em casa agora nos acompanha Cante comigo A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta promessa é verdadeira Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Não está tudo terminado em sua vida não O teu Deus, meu Deus O teu Deus nunca mudou Ei O que promete Ele cumpre Ele cumpre Não falha Não duvides do Senhor Você está ouvindo, crente? Deus Deus é Deus Deus é Deus Sem você E o que é você sem Deus? Nada O teu elo com o Senhor não foi quebrado Canta a plateia Canta a plateia Sinta agora Esse renovo de poder Aleluia A glória da segunda casa Será maior que a da primeira Aleluia A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira A você que está me ouvindo agora Eu quero te dizer que o nosso Deus É o Deus que restaura É o Deus que constrói Tome posse da sua bênção hoje Ele vai reconstruir a área que foi atingida Em nome de Jesus Ele vai reconstruir Será maior que a da primeira A vitória está garantida Essa promessa é verdadeira Quando Deus Eu sinto Jesus aqui Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Receba! Tome posse da sua bênção hoje aqui Hoje aqui, hoje aqui, hoje aqui, hoje aqui Acústico 93 Louva! Ele glória! Aleluia!